Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de polícia para celular Android Rapaziada, esse jogo aqui foi lançado na Play Store, tá? Então família, o link vai estar aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando Agora vocês conseguem jogar esse jogo no celular de vocês, beleza rapaziada? Download aqui na descrição pra todos vocês, beleza família? Então rapaziada, o nome desse jogo aqui é o BR Polícia, tá ligado? Lançou ele aí família, muito foda Então já chega aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa bastante like nesse vídeo pra eu tô fortalecendo, fechou rapaziada? E mano, que jogasse hein família? Um jogo de polícia aí 100% brasileiro para celular, mano, cê é louco E rapaziada, muita gente tava pedindo mano esse jogo, falando assim Ah mano, não sai do pré-jogo, rapaziada, agora sim saiu do pré-jogo, tá ligado? Dá pra você baixar totalmente de graça no seu celular sem vírus nenhum É só você clicar aí no link da descrição Rapaziada, esse jogo ele é muito top, tá ligado? Contém as viaturas aí do Paraná Tem como você também tá modificando, né rapaziada? A sua própria viatura, se você quiser botar uma viatura de São Paulo, do seu estado aí Só que você tem que saber mexer com o bagulho de imagem, né rapaziada? PNG lá, fazer os edits Aí você faz lá mano, ele disponibiliza uma base, né rapaziada? Pra você tá fazendo a sua própria viatura Mas eu não manjo disso, né mano? Eu sei que manja aí que é fazer Então mano, só você fazer a viatura aí do seu estado, tá ligado? Então rapaziada, que jogasse é esse mano? Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse jogo BR Polícia O jogo tem favela, tá ligado rapaziada? Tem várias skins top Tem um personagem aí, um policial, né mano? Muito top Que é lá do Paraná, né rapaziada? Que é o início do jogo ali, né mano? Muito foda E rapaziada, você é louco mano? Mapa aí 100% brasileira, as ruas brasileiras O gráfico é sensacional, tá ligado? Tem outro tipo de polícia também Polícia civil, né rapaziada? Muito da hora esse jogo, tá ligado? Então família, basicamente é isso aí, tá ligado? Trazendo essa notícia pra vocês Fechou? Saiu esse jogo aí Para celular Android Então eu quero ver todos vocês Indo baixar Beleza? É um videozinho bastante rápido aqui no canal Então é isso rapaziada Tamo junto mesmo E é nóis E até a próxima E valeu mano